Com bola feira Com bola feira É bom estar aqui a arrancar Mas se fosse mais a direita a arrancar melhor Diriga a câmara Olha o tregarinho mais forte Eita Eita um banho caralho Eita um banho E eu que a minha coltão forte Para mim E a minha filha Obrigado.